A maioria, esses daqui não são eles, a maioria está dentro do padrão similar ao óleo de oliva. Eu não posso dizer se foi adulterado com avelã, isso eu não tenho como saber, porque a composição química é igual. Mas tem um que o cara botou 80% de óleo de soja. Então é uma coisa que está por aí e aí nós fomos ver, tem uma associação brasileira dos importadores de azeite de oliva. Aí nós fomos descobrir que lá estava esse azeite como possível adulterado. Então é um azeite que eu não, mas se vocês quiserem, existe lá um site, óleo de oliva para importação, ele diz todos os óleos que são passíveis de ser adulterados, que eles analisam o lote. Então você pode ver lá, tem todas as listas e um daqueles lá era um que nós pegamos, a gente nem sabia antes, que estava adulterado. Uma outra coisa que a gente pode fazer é determinar dentro da garrafa se um leite está estragando. Principalmente leite A, quem tem criança aí sabe que você compra os leites A lá, antes do prazo algumas vezes ele estraga. Esse daqui é como varia o meu sinal CPMG em função dessa variação aqui de pH. Esse primeiro aqui é quando o pH estava o leite fresquinho, 6.46, aqui foi subindo, nesse caso nós tiramos o, medimos o pH, né? E olha aqui, mais ou menos em 5.16 ele ainda nem coalhou, ele mudou de 200 milissegundos para 2 segundos de diferença. É uma mudança muito grande. Então a ideia da gente, a gente dizer dentro da garrafa, qual é o pH ou o grau de fermentação do leite, ou até mesmo prever quantos dias ele vai levar para estragar dentro da garrafa. Isso aqui é um trabalho de uma aluna que fez doutorado dela aqui na Apoliana, que foi com a Edenir, que agora ela está escrevendo o trabalho ainda sobre esses resultados aqui. Então ela usa método de quimioterapia, então a gente vai tentar prever se o leite está estragado ou se ele está bom ainda, mas se tiver um pH já em torno de 6, alguma coisa assim, ele tem mais um dia, no máximo dois dias, dependendo da temperatura. Uma outra coisa já seria medir a quantidade de açúcar dentro das frutas. BRICS seria o teor de açúcar. Aqui seria uma correlação que nós temos, está vendo? Quanto mais açúcar tiver na fruta, mais viscoso é a água lá dentro. Então menor é o T2. Então a gente pode fazer isso, ou também a gente pode usar a quimioterapia e prever, a gente pode treinar o software com os decaimentos e depois mandá-lo prever. Aqui nós trabalhamos com uma 170, em algumas classes aqui a gente consegue prever quase 100% de quem são as doces do que eles são as não doces. Então, ameixa, não sei se vocês conhecem aquela pretinha, você nunca sabe o que você compra daquilo. Então, é um método que a gente já está tentando colocar para funcionar. Esses dias nós fomos também no supermercado para fazer uma apresentação para a televisão, estava tudo doce. Aí daqui a um dia você vai lá, está tudo ruim. Depende da época de colheita, porque os agricultores querem entregar antes para pegar o preço mais alto. O que acontece é que as frutas ficam azedas, não fica sem doce. Então com esse método, a gente quer dar um susto nele. Vocês que levaram para lá, essas frutas aqui não estão doces. Então não adianta você querer vender, que eu não vou levar. Porque hoje em dia você leva, só descobre em casa. Então com esse método, a gente está tentando prever isso. Tem um aparelho no supermercado, o cara vai lá, aperta um botão, vamos ver se funciona. Já está há uns 30 anos que eu estou fazendo isso. Talvez um dia chegue. Outra coisa que nós estamos interessados aqui é tentar medir quanto que o mamão vai estar doce, mas na hora que tira ele do pé. Verde. Então esse daqui seria um gráfico entre o T2 do mamão com o BRICS. Mas o mamão verde. Mamão verde não tem BRICS, é tudo amido. Depois vai ter que ter a degradação do amido para chegar o açúcar que a gente vai medir. Então é só que a gente está tendo uma correlação relativamente alta entre o T2 do mamão verde com o BRICS. Então a ideia da gente é que o cara, na hora que tirar o mamão, vem mandar para cá ou exportar, ele possa passar nesse aparelho e dizer se o mamão vai estar com doce ou aqui é o mamão que não vai ter gosto de nada. Aquele mamão branco, que ele foi tirado simplesmente antes da hora de ser colhido. Então ele sabendo que se ele tirar antes, se a gente vai poder ver, ele não vai colher antes. Esse dia mesmo, fomos no supermercado aqui, comprando uns 10 mamões, os 10 estavam sem nada de açúcar. Oito estavam por aqui. E aqueles mamões brancos que não têm gosto de nada. Então a ideia da gente também agora, tem um aluno que, junto com o Giba, vai tentar fazer um projeto dele para tentar prever no mamão verde. A gente está repetindo tudo de novo. Uma outra coisa que mudando totalmente de assunto, mas no mesmo assunto, tentar medir propriedade térmica de semente e de solo. O que eu disse para vocês? Meu método de T2, ele depende da viscosidade. Se eu pego um óleo de soja e boto na frigideira, esquento, o que acontece com ele? Viscosidade diminui, certo? Então mais ou menos isso. Se eu pegar um óleo de soja e aquecê-lo, o meu tempo de relaxação vai ficando cada vez mais longo. E se eu pegar isso e colocar, fazer uma curva de calibração entre temperatura e T2, eu tenho uma equação, uma reta aqui. Então com esse método eu consigo pegar uma semente e dizer, se a semente eu conheço a composição química dela, claro, eu consigo dizer qual temperatura ela está. Então para que serve isso? Uma coisa, a gente quer saber a temperatura de uma semente dentro do solo. Imagina que está agora cada vez mais, dizem que vai ter aquecimento global, e a temperatura no solo deverá estar subindo. Se passa de 45 graus, se a planta não morre, se a semente nasce, a planta vai ficar toda mal formada. Então a ideia da gente é usar esse método aqui para colocar a semente no solo e vir com um aparelho que eu vou mostrar para vocês, colocar aqui em cima e saber a temperatura dela lá embaixo, sem encostar nela. Então aqui é um gráfico que a gente faz agora, a gente pega a semente, bota em uma estufa, sei lá, uns 60 graus, 70 graus, e deixa ela decair o sinal dela, a temperatura. Isso daqui seria a variação do nosso tempo de relaxação com o tempo. E com essas curvas, ou com a semente já dentro do solo, você pode ver que a semente pura, só a semente, ela decai em mais ou menos uns 6 segundos, 6 minutos, desculpa. Mas já dentro do solo, com uma amostra bem maior, ele leva uns 30, 40 minutos para esfriar. Digamos assim, aqui dá mais de uma hora, para esfriar. Desculpa. A temperatura de 70 graus até uns 20 e poucos graus. Já essa daqui leva menos de 20 minutos. Então com essas curvas aqui, a gente já tem uma equação que eu consigo calcular o coeficiente de, desculpa, a difusividade térmica. Isso quer dizer como que o calor se propaga dentro da semente e dentro do solo. Esses daqui são os valores que a gente pegar, essas curvas, esses são os valores que a gente obtém com esse método, ou seja, eu pego uma semente, boto na estufa, e vou medindo quanto que minha relaxação está caindo. Então ele decai mais ou menos nessa velocidade, e com esse, com esse, com um ajuste dessa exponencial que eu coloco aqui, eu pego o diâmetro da semente, a única coisa que eu preciso, o raio, desculpa, e eu consigo calcular. É mais ou menos o que se obtém com outros métodos. E se eu colocar ela dentro do solo, também é isso aqui que eu obtenho. Eu boto a semente, eu uso a semente como sensor de temperatura. Ela que vai me dar quanto está a temperatura da semente, e vai me dizer quanto que o solo está perdendo calor aqui, está difundindo calor. Então por quê? Porque meu sinal aqui, ele é proporcional à temperatura. Então eu posso chutar, não, prever por aquelas equações, qual a temperatura dentro da semente ou dentro de um solo. Nós fizemos aqui as nossas amostras, aquelas bolinhas de piscina, de bolinha, que é a nossa amostra, uma semente aqui no centro, desculpa, é mais ou menos 7 centímetros aqui, e esse também é mais ou menos o mesmo tipo de... a mesma tipo de grandeza que se observa com outros métodos de medida. Então a vantagem do nosso método, é que a gente nem toca na semente. No outro método, se você quiser medir em uma semente, você tem de fazer um furo e botar um termopar aqui dentro. Ou se for usar um termômetro normal, não tem jeito, porque ele é muito grande, né? E se você medir no solo, adianta alguma coisa? Não adianta, porque a velocidade de fusão do solo é muito maior que na semente. Então se eu tiver um solo, pegando nuvem e sol, no solo vai estar muito mais quente que dentro da semente. Então se você mede a temperatura no solo, não é a temperatura da semente. Então a ideia nossa é que usar a própria semente como sensor de temperatura dela. Então nós temos um aparelho que ele vai ficar em cima do solo, a gente vai tentar medir, só que hoje ainda está limitado a menos de um centímetro, né? Então ainda está um pouco, precisa um pouco mais fundo. Aqui é o aparelho que nós vamos usar, aqui é um becker de 50 ml, ele cabe na mão. É um sensor, é um pouco maior que esse daqui, a gente vai colocar no solo. Mas aqui já vou mostrar uma outra aplicação, em química. Quanto tempo tem, pessoal? Não vou falar até a noite. 10 minutos, mas não é o que eu falo. Então, a reação de transterificação, você pega óleo, mais metanol e mais um catalisador aqui, hidróxido ou ácido. O que você obtém? Biodiesel, né, que seria o monoéster, né, e mais glicerina. Então nós colocamos aqui, isso aqui é o nosso ímã, nosso sensor de ressonância, e aqui nós colocamos aqui em cima para fazer a reação. E aí de vez em quando a gente para, a gente mede a viscosidade, o tempo de relaxação. Então existe uma correlação entre o tempo de relaxação e a quantidade de biodiesel ou tá aqui, de biodiesel. Tem uma curva de correlação. Então eu coloco a minha reação, meu becker ali, a 50 ml lá em cima, e começa a agitar e vou medindo esse tempo de correlação, de decaimento do meu sinal, e eu consigo mais ou menos fazer a curva de formação do biodiesel. Isso sem tirar de cima do sistema. Qual a vantagem disso? A ideia da gente é ter um sistema que a gente possa colocar lá no reator do cara lá na indústria, para ele ir medindo lá dentro. Mas como o biodiesel deu uma parada, a gente não tem ninguém que ficou interessado de montar o sensor dentro do reator, né? Reator industrial, lembra que ele é grandão. O sensor é assim, ele caberia lá dentro. Mas se nós olharmos aqui assim, quando eu tenho biodiesel, o óleo, ele é muito mais viscoso que esse daqui. O óleo seria óleo de soja. Biodiesel é bem em gasolina, bem menos viscoso. Se nós olharmos essa nossa curva aqui, nós tínhamos de imaginar o contrário, que toda vez que ficasse mais viscoso, ou seja, ele era para decair, era para ser ao contrário. Essa curva aqui, ela era para ser assim. Agora, mas por que ela está negativa? Então, o problema é que o meu sinal, daquele monte de pulso, ele não depende apenas desse T2 aqui, que é aquele tempo de relaxação, que é diretamente proporcional à viscosidade. Existe um termo aqui, que é de difusão. Se nós pegarmos essas três moléculas aqui, vamos pegar essas de cima aqui, este, este e o biodiesel. A glicerina já é muito viscosa, pegar o óleo, o metanol e o biodiesel. Qual que é a menor molécula que nós temos aqui? Metanol, certo? Então, ele deve se difundir muito mais rápido que o óleo, e muito mais rápido que o biodiesel, e ainda muito mais rápido que a glicerina. E aqui o catalisador é hidróxido, então ele não entra. A glicerina é muito viscosa, o óleo é muito viscosa, nós temos os três aqui. Então, por que esse gráfico é ao contrário? É porque ele passa a ser ao contrário, porque as moléculas menores, tipo o biodiesel, ele é muito menor, ele se difunde muito mais. Então, esse termo aqui, ele passa, para dizer que o meu sinal decaia mais rápido. Mas o mais interessante, que a gente não sabia antes, nós estávamos medindo a reação com o metanol. O metanol é muito pouco viscoso. Então, eu não era para ter uma curva de calibração assim, porque ele iria me mexer na minha viscosidade, certo? Mas devido ao metanol ser uma substância com uma altíssima difusão em comparação ao óleo, esse termo aqui, vai para zero. Então, quando a gente faz essa sequência, nenhuma molécula, nenhum material que se difunde muito rápido, naquele nosso aparelho, não aparece. Então, o metanol, apesar de estar lá na minha reação, ele não observava, a gente não observa ele. Então, eu posso medir os outros componentes grandes na presença de uma molécula pequena. Então, isso permitiu que a gente fizesse essa medida naquele tipo de aparelho lá. Ou seja, medir a reação, mesmo que tenha metanol. Se eu quiser fazer em um aparelho normal, não dá, porque o metanol interfere na viscosidade. Mas a difusão do óleo e do biodiesel não altera com o metanol. Ele se difunde sempre na mesma velocidade. Então, a gente consegue dosar lá. E aqui, já é aquele mesmo aparelho, já pensando no supermercado, tem um aparelho mais ou menos desse tamanho. Esse daí não tem funcionado direito, mas o que nós estamos trabalhando agora, junto com o André lá, já seria um pouco maior. Ele tem 20 centímetros, assim, mais ou menos dessa altura. Vai caber até um melão grande. É 19 centímetros o buraco aqui. Então, a gente vai colocar aqui dentro. Isso vai ficar deitado, né? A pessoa vai colocar alguma fruta lá dentro. E nesse aparelho, a medida deve ser bem mais rápida do que no outro aparelho. Porque nesse aparelho aqui, já é legal, mas o tempo de medida demora alguns minutos. Então, ninguém vai botar uma amostra lá em cima e esperar alguns minutos para esperar a resposta. A gente quer que seja mais ou menos igual a balança. O cara coloca, aperta um botão, ele tem de sair já a medida. Então, esta aqui, como nós estamos agora, chegando ao supermercado. Daniel, você acha que eu devo parar agora? Porque outra coisa muda para a química. Bom, lembrando cinco minutinhos. Cinco minutinhos? Então, vamos mudar agora de agricultura para química. Eletroquímica e química inorgânica. Usando essa mesma técnica para medir íons paramagnéticos em solução. Isso já é usado em química analítica desde a década de 50, só que eles baseavam nessa medida de T1 aqui, que ele é muito difícil de medir. Leva muito tempo. Leva cinco minutos, dez minutos. E por que eu posso medir a concentração de um íon em uma solução? Porque o tempo de relaxação do solvente depende da quantidade da concentração de íon. A equação é mais ou menos essa daqui. A taxa de relaxação, tudo isso aqui são constantes. Constantes, constantes. A única coisa que varia aqui é a concentração. Isso considerando a mesma temperatura, a mesma viscosidade, a gente está trabalhando com concentração bem baixa. Então, com esse método aqui, a gente tem taxa de relaxação proporcional à concentração. Com esse método, então, a gente consegue fazer uma curva de calibração entre a concentração de um íon paramagnético e esse daqui. Então, se nós formos olhar aqui para o manganês, aqui é mais ou menos 10 a 8, 10 a menos 9. Eu consigo medir concentrações 10 a menos 8, 10 a menos 9. E no cobre, já é bem menos, porque o cobre é um agente bem menos relaxante. E o ferro é intermediário. Então, com essa curva aqui agora, eu posso fazer algumas coisas. Uma coisa que nós fizemos foi medir, KPS seria produto de solubilidade dos íons. Porque, opa, desculpa, o íon só vai meter essa solubilidade, essa relaxação, se ele estiver em solução. Se ele precipita, isso some. Então, eu posso dosar o meu íon em variação de pH e calcular a taxa de solubilidade dele. Produto de solubilidade, desculpa. Aqui uma outra medida, uma medida eletroquímica, em situ. O pessoal faz aqui em todo lugar a eletrodeposição. Vou pegar um íon, eu vou fazer um tipo um, não chama, é um niquelação, cobreação, essas coisas assim. Então, eu coloco minha célula eletroquímica dentro do meu aparelho e posso medir a concentração de cobre em situ usando o meu aparelho. Lembra que a curva de calibração, ela dá uma, eu tenho essas calibrações aqui. Se eu pegar o íon de cobre e medir essa relaxação aqui, eu consigo saber a concentração do meu cobre. Então, isso que nós estamos fazendo aqui. A gente vai usar uma ressonância como um aparelho para medir quanto tem de cobre dissolvido na solução na hora que eu estou fazendo a reação eletroquímica. E aí se eu pegar o íon de cobre ένα como um aparelho e um aparelho para medir e um aparelho para medir atti, Obrigado.